Galante, serutor, chegou, falou Luna é o teu perfume, lindo é o teu batom Já deu pra perceber, eu estou afim de você E tenho um mundo lindo pra te oferecer Com o remanso, ficou me cercando, falando Já contou as estrelas, disse não, vem comigo Milhões de estrelas, a gente contou Carícias e beijos, a gente trocou Nos meus braços pode adormecer Que eu cuido de você, adormeci Acorda mulher, já amanheceu E eu pensando que era sonho meu Eu quero viver uma linda história de amor com você Sem cobranças, ciúmes, nem briga Se você ficar afim, me liga Eu quero viver uma linda história de amor com você Eu quero viver uma linda história de amor com você Eu quero viver uma linda história de amor com você Eu quero viver uma linda história de amor com você Eu quero viver uma linda história de amor com você